Você lembra daquele presépio gigante que nós falamos aqui que estava sendo montado no bairro Vila Viana, em Três Lagoas? Pois é, gente, ele já está pronto, inclusive aberto para visitação. Acompanhe a reportagem. Há mais de 40 anos, Dona Naira Zambuja, de 72 anos e seu juvenal de 82, montam um presépio enorme na casa deles. A montagem do presépio é feita exclusivamente pelo casal. Mesmo sendo um trabalho cansativo, seu juvenal diz que é satisfatório. Para nós é muito importante, além de ser importante, é gratificante, né? Porque é difícil ter na cidade um trabalho desse aqui, porque não existe aqui em Trilagoas um presépio igual a esse aqui. Acho que nem a prefeitura tem um trabalho que nós faz. Do manual, né? Do manual. O casal levou dois meses para montar o presépio gigante, o qual já está aberto para visitação. Mas agora, graças a Deus, está tudo no lugar. As pessoas podem vir a hora que quiserem. Muitos vêm à tarde, outros estão fazendo caminhada de manhã, passam por aqui, não tem problema. E as pessoas já começaram a vir ver? Já, essa noite mesmo, vêm várias pessoas, crianças. Tem as crianças que já sabem, já chegam aqui até bate palma com o Papai Noel para cantar para eles. E fica até quando? Olha, vai ficar até depois do dia de reis. Aí tem o terço e aí a gente começa a desmontar. E a vez fica até mais. Porque eu tenho uma vez umas amigas minhas viagens, falam assim, mas se eu não chegar, se eu não desmonte, eu não espero chegar para nós tirar foto. Falei, tá bom. Seu juvenal diz que desmontar dá mais trabalho do que montar. É, dá um pouquinho de trabalho, mas devagarzinho chega, né? Pega uma pecinha daqui, guarda, pega outra, guarda. Quando pensar que não, está tudo pronto. Vocês levaram dois meses para montar e quantos meses leva para guardar tudo? Para guardar tudo leva mais um pouco. É porque a gente tem que ir tirando com cuidado, colocar tudo nas caixas, marcar o que que é, né? Tem que marcar as peças. E depois guarda tudo no lugar certo deles, né? Não é jogar de qualquer jeito, não. Não é jogar de qualquer jeito, não. Porque todo ano aproveita. Quando procurar ele, procurar tal peça, já sabe onde que está, né? Porque é tudo escrito, né? Dona Nair diz que sempre tenta fazer algo diferente de um ano para o outro. Aí eu tento mudar as coisas de lugar, de jeito, sabe? Mas aí eu mesma faz uns três anos que eu nem compro mais nada. Porque não dá as coisas, está muito caro, né? Então eu mesma que faço as minhas coisas. Meus enfeites, aí eu mesma que faço. Eu não compro, não. Só essas coisas assim que é manual, que não é manual, né? Que nem o papai não é essa coisa. É o meu filho que me dá, né? De presente. Eu tenho o Alex, ele gosta muito. Ele que traz tudo para mim. Essas lâmpadas, essas... as estrelas. Essas coisas que eu tenho aqui, mais bonita, ele que traz de fora. E o presépio gigante montado por este casal aqui no bairro Vila Viana, em Três Lagoas, tem mais de 15 mil peças. E cada peça tem uma história, um significado. Algumas vieram de outros estados, outras cidades e até de fora do Brasil. E para a dona Nair, esse presépio tem um significado muito especial. Ah, é uma história que, aliás, está quase com a minha idade, né? Porque com nove, oito anos, eu já brincava com o presépio. Eu brincava com o ex-nico, boneca com milho, né? Depois foi passando para a bonequinha de plástico. E aí eu fui criando, né? Aí tem um tempo, parece o negócio de mudar, viajar, muda de clube de cidade. Mas eu nunca deixei de fazer, nem sei se em cima de uma cadeirinha, um galho seco, um algodão enrolava, uma cabacinha, mas tinha o meu Natal. Aí, graças a Deus, eu consegui, né? Que eu já estava... Eu parei aqui e consegui fazer um presépio que eu queria, maior. E eu gosto de fazer. Eu gosto de eu mesmo fazer. Um pouquinho eu vou fazendo. Faço um pouquinho de noite, faço um pouco de manhã. Depois eu mexo com roupa, eu mexo com... E aí eu vou fazendo. E aí, graças a Deus, quando eu vejo assim, aí está pronto. Mas aí eu vejo, tem... Sempre tem um pedacinho, né? Que fica para corrigir. Deixa a casa mais alegre, dona Lélia? Ah, deixa. Deixa assim mais paz. Fica assim mais suave. Sabe, de manhã cedo, você senta aqui e olha para cima, para ele assim. Aí você sente uma paz, um sossego. Vocês gostam de receber visita? Ah, eu adoro receber visita. Tenho minhas amigas, eu quero que venham todas elas. E elas vêm e trazem as amigas delas, né? Os vizinhos delas. Vem um, vai, posso trazer mesmo? Posso trazer? Pode trazer, criança pode trazer. Tem muitas crianças que lá não conhecem o manjolo, né? Vem aqui para conhecer. Às vezes vem algum senhor, traz os netos depois para conhecer o manjolo, que ele não conhece. Essas são poucas pessoas que conhecem. E vinha muito para ver o arroz, mas esse ano não tem arroz. Vai ter só milho e feijão, que é a fartura. O presépio, desde pequena eu aprendi com meus avós que a gente tem sempre que plantar um pouco de arroz, de feijão e de milho, que é a fartura brasileira, né? A comida do pobre, do rico é essa. Então, dá mais saúde para você comer o arroz e feijão, aquilo que você mesmo plantou. E no presépio, traz aquela paz e aquela ternura da comida que a gente come, né? Quem sabe o que é o arroz e feijão, esse é o básico nosso, né? E no presépio, traz o arroz e feijão, né? E no presépio, traz o arroz e feijão, né? E no presépio, traz o arroz e feijão, né? E no presépio, traz o arroz e feijão, né?